Salve, salve rapaziada, The La Vie Race aí mano, olha hoje aí, foguetão azul hoje de volta para os rolês, uma porrada de moto aí Olha as motocas, olha as motocas mano, então pessoal se inscreva no canal aí, The La Vie Race aí ó, deixa aquele joinha tá, e ativa o sininho aí que tá vindo bastante novidades aí Peguei a motocas aí agora, agora é só rolê mano Aí é só as motocas aqui, a gente tá indo aí sentindo o frango assado aí ali em São José Vamos encontrar o Ailson ali no grau, e aí partiu mano Tô, tô indo na manhã aí né, porque eu peguei a moto ontem, e fazia dois meses que eu não andava de moto Então, deixa eu acostumar de novo aí E testar ela também né, pra ver se tá tudo ok Aparentemente tá tudo ok né Foguetão azul mano Aí é a segunda câmera aí ó Vou começar a fazer uns vídeos aí diferentes tá Vou começar aí a mostrar pra vocês aí O quanto chega aí cara, as motos aí de primeira marcha Vou começar pela Foguetão Azul Hoje aí tem uma galerinha aí de rolê com a gente aí Vou ver se eu pego a motoca dos caras aí também E mostro pra vocês aí Então pessoal, fiquei afastado aí dos vídeos aí cara Bom tempo aí Acabei fazendo uns vídeos aí com a guerreirinha E fiz um vídeo aí com o drone Mas é Tem que tá aqui ó, foguetão azul cara Essa aqui é a estrela do canal Hoje o tempo aí tá um tempo fresco Então tá um tempinho da hora aí pra Pra gente andar de moto aí Aí ó, tamo chegando aí na avenida Na avenida não pô, que avenida Chegando aí na pista mano Aqui dá pra acelerar hein Aqui dá pra acelerar hein Aqui a gente vai testar Olha aí a galera passando aí Vamos ligar a segunda câmera A pista tá um pouco cheia né Então vamos Com cuidado Acho que o legal vai ser mais É pra voltar Aí ó os motocas aí velho Vou ver se eu faço os vídeos aí Mostrando aí a... Com a velocidade final aí De primeira marcha aí Do foguetão azul Tá mais tranquilo Por aí tá muito cheia a pista Aí é cheia mesmo cara Galera não quer saber de pandemia não Por mais que se... Posso aproveitar velho Aproveitar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma acelerada, né, pro pessoal ver que eu tô aqui chegando. Vou esperar o pessoal aqui no pedaio. Achei que havia visto poucas motos aí, até que bastante motos aí, cara, no rolê. Da hora, mano. Hoje aí tem bastante... 1750, mano. Esperar o pessoal chegar, né? Aí, o Serjão aí, ó. Aí, Serjão! Não sobe, mano! Aí, os caras passando aí, ó. Aí, o Chico. Chico é rebelde, mano! Ô, velhinho, rebelde, velho! Aí, o Danilão, aí, ó. Beleza, galera? Espero que vocês curtem aí o vídeo aí. Se curtir, deixa aquele like lá, tá pra fortalecer. E até o próximo vídeo aí. Valeu, obrigado! Tchau, tchau, tchau!